Eu sou Gênesis, estou aqui mais uma vez como sempre, como todo dia eu faço um vídeo, estou aqui para mais um vídeo com vocês, falo de São Paulo capital, para o Brasil e para o mundo, seja bem-vindo e inscreva-se no nosso canal, que aqui tem muitos assuntos interessantes. Bom, hoje eu vou esticar um pouquinho mais esse assunto, dessa desavença entre americanos e brasileiros da congregação cristã no Brasil, dos americanos querem se separar e dos brasileiros ameaçar, punir eles com a excreção, com a exclusão do meio da congregação, jogando eles fora da igreja. Isso é uma ameaça mortal para quem é da congregação, isso é uma ameaça mortal. Ser excomungado pelos santos papas da congregação é a morte para eles. Mas eu quero tocar em alguns assuntos, que o Ministério dos Estados Unidos, principalmente o dos Estados Unidos, nunca teve alinhado com o Brasil em quase nada. Nunca teve alinhado. A única coisa que o Brasil era igual, mandava nos Estados Unidos, é como ele manda no mundo inteiro. Que tudo tem que pedir a bênção para o Brás. Entendeu? Mas o Ministério americano nunca esteve alinhado com o Brasil, não. Inclusive teve uma época que teve uma revolta, eles nem o véu quiseram usar. Não queriam usar o véu, porque nós sabemos que a Bíblia em inglês, ela não fala de véu, ela fala de cobertura. E a cobertura pode ser chapéu, pode ser lenço, pode ser outras coisas. Então as mulheres americanas usam chapéu, começaram a usar chapéu na igreja. E isso foi a morte para os santos papas da congregação, que estavam acabando com um elemento salvítico deles. Aí fizeram uma rampança, foram lá nos Estados Unidos e, sabe, talvez ameaçaram, aquela época ameaçaram a exclusão. E aí eles passaram a usar o véu de novo. Mas o que eu quero dizer, Estados Unidos nunca foi alinhado com o Brasil. Veja bem, as irmãs tocam, irmãs tocam qualquer tipo de instrumento, isso no Brasil não acontece. Eles têm escola bíblica, estudo bíblico, isso no Brasil não acontece. Os costumes da igreja americana são diferentes aqui no Brasil, sabe? Eles não têm essa inimizade com outras denominações, inclusive eles congregam em outras igrejas. Se convidarem, pessoas de outras igrejas vêm na congregação, não são obrigadas a se batizar. Então, eles já eram quase totalmente diferentes do que aqui no Brasil. Eu só quero deixar isso claro. O que os brasileiros estão reclamando agora? O que os anciãos estão reclamando agora? De eles fazerem o que o brasileiro faz. Eles estão copiando do ministério da congregação. O que os anciãos da congregação estão reclamando? O Cláudio Marçal reclamou aí que eles não queriam deixar mais os anciãos da congregação ir lá se não pedissem a bênção para eles. Mas exatamente o que os anciãos do Brasil fazem. Eles só copiaram, meus amigos. Ninguém pode dar um passo de outro país, nem de outro país, de outra cidade, se não pedir a bênção no Brasil aí para os anciãos. Falar para onde vai, falar o que vai fazer, falar quem vai dar o dinheiro, falar de onde vai sair o dinheiro, né? Falar na casa de quem vai ficar, o que vai ficar, o que vai falar. É uma verdadeira investigação da vida. É um verdadeiro dossiê para a pessoa poder vir para cá. Agora eles estão reclamando disso. Do próprio remédio que eles puseram aí nos anciãs. Estão reclamando deles não dar satisfação para ninguém, deles querem fazer as coisas no oculto. Mas isso é uma tática primeira de sempre da congregação. Os anciãs se reúnem lá na madrugada e decidem as coisas e falam, nós decidimos isso, isso, isso. Quem não consentir, quem não quiser, quem não entrar na dança, quem não obedecer, nós vamos se excomungar. Isso é pior do que a excomunhão da igreja católica, da igreja católica que jogava o camarada no inferno. A excomunhão dos anciãs da congregação jogam também o pessoal da congregação no inferno. Isso para quem acredita, isso para quem acredita em história de carochinha, para quem acredita em Papai Noel, porque os anciãs não têm poder nenhum, meus irmãos. A congregação não tem poder nenhum de nada. Ela é uma igreja comum, igual todas as outras. E olhe lá, olhe lá o jeito que está aí dentro, o espírito mundano entrou aí, já dividiu a obra. Olhe lá se o Espírito Santo tem poder, direito de decisão aí, porque os anciãs não deixam ninguém decidir, nem o Espírito Santo. Então é isso. Congregação americana nunca foi alinhada de outros países, não sei como que é, mas americano eu sei que não, porque tem uma irmã lá nos Estados Unidos, que inclusive todos conhecem, uma irmã que tinha um canal, e ela fala para nós como que funciona lá. Que eles vão em outra igreja, que eles estudam a Bíblia, e outras coisas mais. E outra coisa, meus queridos, congregação no exterior, ela é menos que nada. Ela não é nada. A Marçola falou que nos Estados Unidos tem duas mil pessoas, veja bem, um punhadinho, um dedalzinho no meio do mar da areia aí, duas mil pessoas, dez por cento é americano, quer dizer, são duzentos americanos, e olha lá, e olha lá, que tipo de pessoas são esses americanos que vão na congregação? Não sei. Mas gostaria de saber, quem são esses duzentos americanos que vão aí na congregação dos Estados Unidos? Será que eles estão alinhados aí com a igreja do Brasil? Será que eles aceitam todas essas pataquadas aí da congregação? Não sei, mas é por aí. Então, eu quis fazer mais esse vídeo aqui, só para levantar aqui e falar uma coisa aqui, salientar uma coisa aqui nesse vídeo. Congregação americana nunca esteve alinhada com o Brasil. Inclusive, Joel Espina, um dia trouxe para cá o modelo da escola do Nenical, que eles usam lá. E os brasileiros, não, porque isso aí não foi desde o início da obra. Só que desde o início da obra, o Francisco, quando implantou a obra aqui no Brasil, a mulher dele, a Rosina, ela era professora de escola dominical. E eles lá nos Estados Unidos têm um farto material, inclusive quiseram passar aqui para os brasileiros, que eles rejeitaram. Porque a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, e os anciãs da congregação, eles são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala tudo para eles o que eles vão falar. Eles não precisam estudar a Bíblia, nem ler Bíblia, nem nada. O Espírito Santo fala na hora que eles precisam. Não responder alguém, o Espírito Santo fala para eles. É por isso que eles falam tantas pataquadas em cima de púlpito e aí por aí. É porque, sabe, o Espírito Santo fala para eles. Pelo amor de Deus, né? Que blasfêmia contra o Espírito Santo, né, meus irmãos? Mas, mas fique na paz, volta em breve e até a próxima.